O que aconteceu? Hã? Gabriel? Ai, não, 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 não. E agora? O que eu posso fazer? Hã? O que? Ué, que barulho foi esse? Olha só se não é o Only Brown Hair, ou o único do cabelo marrom em português Brasil. Eu tenho um nome, sabia? Esse nome é Miguel, e eu vou mostrar o poder que esse nome pode ter. Ora você não vai escapar. Ai, errei de novo. Ah, eu estou muito cansado. Ah, fracote. Deixa eu te dar uma ajudinha. Você acha que não vai conseguir me vencer, Mr. Gabriel? Pois saiba que não é um pobrezinho que vai conseguir me vencer. Hã? Fala, fala, mas não faz nada. Você pode até tentar me derrotar. Mas saiba que mesmo que você até consiga, eu voltarei. E... Essa não. Ah! Ah, 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 ah. Corre, corre mesmo. Pois saiba que não é isso que vai me impedir de te peg... Desculpa chefe, mas eu acho que isso agora vai ter que ser meu.